Oh glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida poderosamente, já vai entrando dando seu like, dando seu glória a Deus, porque Deus vai falar com você, você crê? Ele vai falar poderosamente no seu coração neste momento, então já vai entrando, colocando seu pedido de oração nos comentários, que daqui a pouco eu vou orar pela tua vida. Hoje o Senhor diz assim para você, pensa que ele não viu o teu sofrimento no dia de hoje, pensa que ele não viu quanto inimigo investiu pesado contra a tua vida, no livro de Salmo 37 diz assim, Aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Quando você, diante dessa aprovação que você está vivendo, você aquieta teu coração, Deus começa a trabalhar a teu favor, você crê? E hoje o Senhor manda dizer para você, aquieta teu coração diante dessa aprovação que se levantou, diante dessa luta que se levantou, a ponto de tirar tua paz e você dizer, Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Hoje o Senhor manda você aquietar, você acalmar, porque se tem uma coisa que o inimigo da tua alma quer, é tirar tua paz, é roubar tua fé, é te trazer inquietação, é te trazer medo, botar pânico na tua vida, para você olhar para a situação e dizer, ó, só resta para mim recuar, só resta para mim desistir, mas hoje o Senhor diz, eu estou colocando as mãos nessa situação, diz o Senhor, diz o Senhor, para mudar, então só vai descansando e deixando eu fazer da minha maneira o teu jeito. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, Aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, ainda diz assim, ó, e sereis exaltados sobre a terra. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você tranquiliza o teu coração, a tua mente, diante dessa situação que se levantou, o Senhor diz assim, ó, diz assim, sereis exaltados entre as nações. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te honrar diante dessa situação. Não tem por que você ter medo. Irmãos, o inimigo, ele costuma investir pesado na nossa vida. Ele investe a um ponto, a um ponto que nós olhamos e não vemos saída. Nós olhamos e não vemos transformação, não vemos mudança em nada. Aquilo nos traz terror. Deus já está com a mão nessa situação. Ele diz, eu vi o que se levantou no teu caminho. Eu estou vendo tudo. Eu estou observando aí o pânico que está dentro de você, achando que não vai ter como resolver. O Senhor diz, por você não. Mas eu já coloquei as mãos, eu vou resolver essa situação. Do jeito que está, diz o Senhor, para a tua vida hoje. Não vai ficar. Porque eu já estou entrando com mudança. Então descansa. Só resta você descansar e confiar. Quando você descansa e confia, Ele te exalta diante desta situação que se levantou para mostrar que Ele é Deus. Toma posse dessa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Não fique apavorado, aterrorizado. Não. Pedro também se sentiu assim como você. Quando ele olhou para aquele mar, a tempestade alta. Mesmo Jesus, ele vendo Jesus ali. Ele entrou em pânico. A Bíblia vai dizer que ele olhou para a circunstância. Ele olhou para a tempestade. Ele olhou para o tamanho do problema que se levantou na frente dele. E quando ele olhou, a missionária afundou. Você quer afundar? Não. Hoje o Senhor manda dizer, continue olhando para mim. Tá? Já estou com a minha mão nessa situação. Receba esta palavra para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, sabe Deus, o pânico que bateu na vida desta pessoa hoje foi, olha, foi forte. O inimigo investiu de uma maneira que diz, se eu investir assim, eu vou derrubar. Se eu investir assim, eu vou fazer parar. Mas mais uma vez eu vou dizer, perdeu o diabo. Perdeu o inimigo. A vitória é tua que está aí do outro lado agora. Você que enfrentou esta provação, o Senhor manda dizer para ti, a vitória é tua. O inimigo pode se levantar ao inferno. Pode se levantar quem quiser. Quem se levanta contra o escolhido meu, se levanta para cair. Porque a vitória é do meu escolhido. A vitória é dos meus servos, diz o Senhor. Então, maquete teu coração. E você vai ser honrado. Vai ser exaltado diante dessa situação que para você não tinha jeito. Em nome de Jesus, vai receber na tua bênção a tua vitória. Tudo que deu errado daqui para trás tem bênção chegando na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e não saia sem dar o seu like. Compartilhe esta live. Alguém está precisando ouvir assim com você. E Deus vai falar poderosamente. Fica na paz do Senhor, ó. Dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Fica na paz do Senhor.